Olha, daqui a pouco, novas informações sobre o caso lá do homem que é visto atacando, agredindo um vendedor de picolé, um haitiano. Daqui a pouco, todas as informações, porque parece que ele foi preso. Foi preso e daqui a pouco, é o Alisson Mota que vai trazer essas informações. Rua São Lucas. Rua São Lucas. Sabe o que acontece por lá, Lente Nervosa? Presta atenção, me dá as imagens aí em tela cheia. Está vendo aí, Lente Nervosa, você que está em casa? O negócio está abandonado, sem infraestrutura, lama na rua toda. Tem situações piores aqui, Mário César Filho? Tem, só o que tem. Tem situações mais críticas. Mas hoje, a nossa equipe de reportagem foi aí na rua São Lucas. Põe na tela aqui o povo quer saber. Os moradores caminham com muita dificuldade no meio da rua e desviando dos buracos. Essa é uma realidade vivida há bastante tempo pelas pessoas que moram aqui na rua São Lucas, no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. Por conta da falta de saneamento básico, que é nítida, e também da falta de pavimentação, muitos buracos se formaram em praticamente toda a extensão da via. Mas este trecho aqui é realmente bem preocupante. Isso porque a água de esgoto já está umedecendo o meio fio, que praticamente fica inexistente aqui na frente dessa garagem. Já aqui no meio da rua, os carros passam com muita dificuldade, assim como as motocicletas. Eles até tentam desviar dos buracos, mas realmente não tem como. E a única solução é passar pelo meio dos buracos, se arriscando, causando prejuízos ao veículo. E o principal, causando prejuízo no bolso do morador e também no bolso do condutor de veículo. Aqui na casa dessa senhora, a dona Suelen, a situação é bem preocupante. Um grande buraco se formou aqui bem próximo ao meio fio, com muito esgoto. E aí, imagine você aí de casa, sair e já se deparar com essa situação. É bem complicado para a senhora. E muito, muito complicado mesmo. Eu não consigo nem estender minha roupa aqui, porque aqui é passagem de ônibus, né? Carros grandes, aí passa aqui, mela tudo. Aí fora que o outro lado também está igualzinho esse aqui, só que nós já colocamos pedras, né? Aí esse aqui a gente já colocamos também, mas a chuva leva tudo. A gente vê que o fluxo de veículos por aqui é bem tenso, principalmente de motoristas de aplicativos. Por enquanto, os carros ainda passam normalmente por aqui. Quando eles não passam ali pelo meio fio dali, que tem a antiga casinha, eles passam por cima, né? É uma situação bem complicada. Imagine como que fica esse cenário aqui nos dias de chuva. Uma situação bem preocupante. Eu acredito que essa rua fique completamente alagada, as pessoas ficam ilhadas dentro das casas e quando saem, acabam se melando nessa água de esgoto, que é um outro problema por aqui. Dona Regina, a senhora já mora aqui há quanto tempo? Doze anos. Doze anos. Quantas vezes a senhora viu a prefeitura fazer qualquer tipo de serviço aqui na rua? Um ano, se fez mais duas vezes, fez muito. Mas a última faz bastante tempo? Bastante tempo. Lá perto da minha casa também tem um bocado de buraco, mano. Os carros pesados quando vendem essa mercadaria aí no mercadinho. É riva de lama pra dentro de casa. E quando chove... Ainda tem esperança de que essa rua seja de fato pavimentada, que o saneamento básico aqui melhore? Esperança que todo mundo tem, né? Vamos ver como é que vai ficar, porque esperar que eles venham fazer alguma coisa está difícil. É uma situação realmente muito complicada. Os moradores até mesmo ficam desacreditados, porque não é pra menos uma rua com tantos problemas e há tanto tempo nessas condições. A gente viu que muitos carros, muitas motocicletas passam por aqui. Ou seja, é uma via que dá acesso a várias outras ruas do bairro Colônia Santo Antônio. E os moradores não querem mais ficar nessa situação. As crianças, infelizmente, não têm mais como brincar nem no meio fio, por conta de todos esses buracos. Os carros, quando passam, acabam jogando essa água de esgoto. É até arriscado fazer o que aquela mulher está fazendo, ficar sentado ali a qualquer momento. Um carro ou uma moto pode passar por aqui em uma velocidade um pouco mais alta. E aí, elas vão aí, infelizmente, ter que voltar pra dentro de casa, trocar de roupa, porque essa é a realidade dos moradores aqui da Rua São Lucas. Eles vão agora ficar aguardando uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, pra saber até quando vão ter que esperar o poder público resolver esse problema. Em nota, a Seminf respondeu que já atua na rua e que os serviços estão sendo feitos gradativamente em virtude da grande extensão da via. A gente vai ficar aqui aguardando que esse problema seja resolvido. Atenção, moradores da Rua Santo Antônio tomaram um susto quando viram um corpo jogado em uma área de mata no bairro Cidade de Deus. É verdade. A vítima foi assassinada a golpes de faca na região da cabeça e o rosto estava desfigurado. Amanda Mourinho. O corpo do homem foi encontrado na manhã de domingo em uma área de mata aqui na Rua Santo Antônio, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Foram os moradores da comunidade que se depararam com a vítima e denunciaram o caso para a polícia militar. Os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária se deslocaram até essa região da cidade e isolaram a área. A vítima foi identificada como Alex Martins da Costa, de 23 anos. Os peritos da Polícia Civil, assim que chegaram na comunidade, notaram que a vítima estava com vários golpes na região da cabeça de arma branca. Eles notaram também que o rosto estava bastante desfigurado, o que caracteriza que o homem foi torturado e em seguida foi assassinado pelos suspeitos. O corpo dele foi removido e levado para um instituto médico legal. Os policiais militares ainda chegaram a conversar com alguns moradores aqui da comunidade, que preferiram não comentar sobre o caso com medo de represálias. O caso deve ser investigado, a partir de agora, pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que acredita que o Alex foi sequestrado na noite de sábado pelos criminosos, provavelmente foi torturado em uma outra área da cidade e em seguida esses assassinos jogaram o corpo dele em uma área de mata aqui na rua Santo Antônio. Até o momento, esses bandidos não foram localizados. A motivação do crime é desconhecida. É, você imaginou só o susto que essas pessoas tiveram? Você está andando lá na sua rua e de repente você olha, puff, um corpo. O susto é grande. Ligaram para a polícia e logicamente que os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já estão em campo para descobrirem os assassinos. E também, e também, a motivação do crime. Deixa eu conversar com o Emanuel Cardoso. Troca aqui, me traz o Emanuel Cardoso, porque ele tem uma outra história. Não é isso, Emanuel Cardoso? O que é que aconteceu? Onde você está com o time todo? Não me escunda nada, meu amigo. Estou na 18ª Cicom, na frente da 18ª Cicom aqui no bairro Novo Israel, zona norte da cidade. O relato desta vez, Mário César Filho e telespectadores, mais uma vez, é sobre um caso de estupro. Estupro de vulnerável. Esse caso ocorreu na tarde de ontem, na tarde de domingo, na comunidade Jesus Mideu, aqui no Colônia Terra Nova, um bairro que é colado com o Novo Israel. E as informações repassadas pela polícia são de que um homem de 33 anos abusou sexualmente de uma menina de 7 anos de idade. Esta vítima seria a filha da companheira deste agressor. Inclusive, teria sido a própria mãe da menina a pessoa que flagrou este crime. Os policiais foram chamados tanto para fazer a prisão, como também para proteger este suspeito de outras pessoas que, naturalmente, ficaram revoltadas com a atitude deste homem, suspeito, então, de cometer mais este estupro. É um crime cometido contra uma criança, portanto, contra uma vulnerável, uma criança de apenas 7 anos de idade. Este homem foi preso, encaminhado para o 18º Distrito Integrado de Polícia, Mário César Filho, e deve responder, então, por este crime, por mais um crime de estupro que a gente acompanha na nossa região, infelizmente. Volto com você no estúdio. E contra uma criança, o Emmanuel Cardoso, de 7 anos, de 7 anos, aqui em nosso estado, infelizmente, isso tem acontecido demais. Nós mostramos casos, o ano retrasado, como, por exemplo, ano passado, melhor, é um caso em que um professor estava abusando da criança, ou melhor, em que um zelador estava abusando da criança lá na escola, tudo, e a mãe revoltada denunciou e chamou nossa equipe de reportagem. E tantos e tantos outros casos, como na semana passada também, um policial e um professor, que a gente mostrou aqui, que violentaram sexualmente, inclusive duas garotas com problemas mentais. E agora você traz, o Emmanuel Cardoso, essa informação desse homem que foi preso, acusado de estuprar, uma menina de 7 anos. Olha, é um crime que nem mesmo na cadeia, o pior assassino que existe na cadeia, respeita esse tipo de crime, não é isso, Emmanuel Cardoso? Lamentável. É lamentável, Emmanuel César Filho. Em relação à atitude de criminosos, vou ser franco com você, com os telespectadores, eu não acredito em algum tipo de ética ou conduta ética por parte de pessoas que estão à margem da lei. Agora, em relação a esse crime que você comenteu, que envolveu um oficial e também um professor, as vítimas são absolutamente vulneráveis, porque duas das vítimas tinham, inclusive, problemas mentais. Uma das vítimas, a que era capaz, essa foi a que fez a denúncia. Agora, neste caso, envolvendo a criança de 7 anos, o que as autoridades orientam à paz? Neste caso, a mãe, porque a mãe tem um papel fundamental neste momento, que é justamente o papel da orientação. Uma criança de 7 anos é um indivíduo, ainda em formação, um sujeito, melhor dizendo, ainda em formação, mas pode sim ser orientado e com a informação correta, uma criança é capaz de apresentar para a mãe, ou para o responsável, ou na escola, para alguém que ela tenha confiança, o relato sobre determinada conduta estranha, ou alguma conduta, que se essa criança tiver a informação correta, ela vai saber identificar que aquele adulto está fazendo algo de errado com ela. Afinal de contas, uma menina de 7 anos, ou na situação de vulnerabilidade, como a lei prescreve, como a lei prevê, é vulnerável justamente porque não tem o raciocínio, não tem a ideia de que o que está acontecendo é, de fato, uma atitude errada, criminosa, e pode trazer consequências físicas e psicológicas. Um crime para ser flagrado desta forma, infelizmente, ocorrendo dentro de casa, é capaz de que já tenha ocorrido, venha ocorrendo já há algum tempo. Felizmente, neste caso, nós temos uma mãe que não foi conivente, que no momento que viu, que flagrou, percebeu, chamou as autoridades e enquadrou este suspeito. Em alguns casos, Mário César Filho, infelizmente nem isso a gente acontece. Os responsáveis, os pais e as mães, acabam sendo coniventes com esse tipo de abuso, mas não neste caso. E este homem aí, que a gente naturalmente não divulga o nome para não identificar a vítima e não expor esta família a uma situação ainda pior. Não ainda pior porque a agressão em si, a violência, é algo inominável. Mas para não expor ainda mais esta família e também porque o Estatuto da Criança e Adolescente prevê isso, a gente não divulga o nome desse suspeito, mas ele será enquadrado pelo crime de estupro de vulnerável. Cadeia nele, eu, Emanuel Cardoso, muito obrigado pelas informações. Mas só lembrando aqui, viu, Emanuel, e você que está em casa, que em nenhum momento eu quis dizer que eu disse que bandido tem ética. O que eu disse é que o pior bandido, aquele da pior espécie que tem, o latrocida, o homicida, assassino, nem mesmo esse tipo de criminoso tem respeito, que entre eles, eles têm aquele código de ética, entre eles. Não que o que eles fazem são éticos, mas nem mesmo o pior criminoso, o pior assassino respeita esse tipo de gente. Ainda mais quando comete esse crime contra crianças. Aí é que o negócio complica, que fique bem claro. Um rápido intervalo comercial, eu volto já já.